As diretrizes do comandante do 25º Batalhão, Coronel Dantas, a comando do Capitão Caldas, comandante da 1ª Companhia, juntamente com o Tenente Pículo, subcomandante da 1ª Gat, após receber informações, procedeu para o endereço em tela, onde logrou êxito em prender dois elementos com 239 pinos de cocaína e R$ 120,00 em espécie. Avante, Maré do Silco!